Olá, pessoas incríveis de Ark Legbug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bom Mundo Urinho, como vocês estão, meus amores? Hoje eu vou mostrar pra você todos os comandos que você precisa pra invocar, pra sumonar os Wyverns aqui no Ark. Fogo, Raio, Veneno e Gelo. Tanto faz, selvagem ou então domado. Vou mostrar os dois tipos de comando. Tá interessado em saber quais comandos são esses? Então continua assistindo o vídeo. Antes da gente começar, eu preciso dar um aviso seríssimo. Se você não colocar o código exatamente como vai aparecer na tela, não vai funcionar. Se tiver com um espaço a mais, uma letra errada, uma aspas simples no lugar de aspas duplas, qualquer coisa que você modificar um espacinho a mais, um espacinho a menos, não funciona. Então tem que ser exatamente como vocês estão vendo aí na tela. Primeiro você precisa abrir a barrinha onde você vai digitar esses comandos. Lembrando que esses comandos você vai conseguir usar lá no seu host solo. Existem duas formas da gente invocar os Wyverns. A primeira é ele selvagem e a segunda é ele já domado no nível que você quiser mais ou menos. Abre a sua barrinha de comando, digita o código exatamente como está aí na tela. E se você tiver no console, você coloca comando de admin na frente, aperta naquele botãozinho. Ou então no PC a gente dá um Enter. Esse primeiro comando que eu vou passar para vocês é para a gente sumonar. Se você não sabe o que é sumonar, tem um vídeo de dicionário do Ark aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Primeiro a gente vai sumonar ele selvagem. Ele sempre vem selvagem com nível aleatório. É isso, ó. Veio um de relâmpago nível 20. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para sumonar o dragão de raio já domado. Esse aqui vai ter uma pequena diferença. Vou deixar o código aí na tela para vocês. No final tem um número. Eu coloquei 150 aqui para vocês terem de base, mas esse número vai refletir no nível do dragão que você quer já domado. Pô, olha, se eu colocar nível 1000, ele vai vir em nível super alto? Vai. Qual que é o detalhe? Ele vai vir como se você tivesse derrubado ele naquele nível que você colocou. E domado. Eu sei que o Ivern não se doma assim, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. E domado com ração com 100% de eficácia. Então se você colocar um nível 150, ele vai subir aí 60, 70 níveis, tá bom? Então tenham em mente que não vai vir exatamente no nível do número que vocês colocam. Então ele vai vir sempre um pouquinho a mais. Então eu vou colocar 150 só para vocês terem uma ideia. É o dragão de raio também, só que agora ele vai vir domado. Prontinho! Pronto, tá aí nosso Ivern de relâmpago, nosso Ivern de raio. Vamos agora sumonar e invocar o dragão de veneno, o dragão de poison. Vou deixar o código aí na tela para vocês. Se vocês perceberem, ele muda só um detalhezinho, que é o nome do tipo do dragão. Lá no finalzinho, antes do barra 100. Então você necessariamente não precisa digitar o código inteiro de novo, né, gente? É só mudar aquele detalhezinho ali no final. Primeiro, nossa, veio 170! Se fosse para pegar ovo, não vinha. Olha só o nosso dragão de poison. Lembrando que esse código aqui é o código dele selvagem, tá, gente? E agora o código dele domado. Todos eles eu vou colocar 150, tá, gente? Prontinho! O nosso Ivern venenoso. Tá vendo que ele veio no mesmo... Nossa, vou ter que subir aqui. Ele veio no mesmo nível do outro, ó. Então tá aí nosso Ivern venenoso. Se você estiver se perguntando, Polly, como você faz para deixar os seus Iverns super coloridos, que às vezes você aparece aqui nos vídeos para a gente. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, ensinando vocês a pintarem os dinos, tá? Tem, inclusive, uma tabela com o código de todas as cores do arque. Tá aqui nos cards. Próximo Ivern, o Ivern de Fogo. Primeiro, o Selvagem. Bora lá. O código tá na tela para você. Eu não tô dando sorte com o Selvagem, porque eles estão vindo um nível tão ruim, gente. Deve ser a configuração do meu jogo aqui. Deve estar com o nível baixo dos dinos. Agora vou colocar o domado para aparecer aqui. Então ele vai aparecer também nível 225, tá, gente? Prontinho! Deixa eles brigando. Eu peguei carona. Socorro, sai! Vamos ver a guerra dos Iverns de Fogo no céu. Ai, vamos deixar eles brigando aí, fazendo rinha. Que vença o melhor. Ele que lute. Por último, e não menos importante, o Dragão de Gelo. Esse dragão, ele tem um código um pouquinho diferente dos outros, então prestem bastante atenção na hora de digitar. Vou deixar ele aí na tela para vocês. Primeiro, o Selvagem. Gente, esse é um dos meus favoritos de bonito. E agora, o Domado. Código também aí na tela para vocês. Pronto, assim, eles ficam tretando aí. A gente só assiste a uma batalha de Iverns de gelo subiu o sol. Nossa! Vamos deixar uma meta aqui para vocês neste vídeo de hoje. Se esse vídeo chegar a 3 mil views... Ó, tá pouco, hein? Eu solto uma versão com os Crystal Iverns. O que é que vocês acham? Tem que chegar a 3 mil views. Se chegar, eu solto. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.